O saguão da escola, sempre barulhento e cheio de crianças, dessa vez estava silencioso. Os colegas, que em tantos momentos dividiram sorrisos com Eliezer Samuel, agora choram pela ausência dele. A avó também compartilha do sentimento. Um menino amoroso, que às vezes dava uma fugidinha, ele morava numa esquina e eu na outra, dava uma corridinha de casa e ela apertava a minha campainha. E eu dizia, oi, moquinha, o que tu precisa? Eu abria a porta, ele entrava, às vezes ia lá, dava uma espiada na geladeira para ver se tinha ovo, para eu fazer bolinho frito para ele. E eu disse, não, hoje eu não preciso de nada, eu vim só te dar um abraço, só te dar um beijo. Uma criança que só fazia o bem. Menino alegre com muitos sonhos. Queria ser jogador de futebol para ajudar a família. Mesmo tendo apenas 12 anos, tinha pedido para começar a trabalhar. Ele queria ter dinheiro para presentear a primeira namorada. Agora eu estava no auge do primeiro amor, 12 anos. Estava gostando muito de uma menininha daqui da escola. E ele tinha pedido para o meu filho, para ele arrumar um serviço, para ele de meio turno na ferragem do filho. Ele sair da escola e ir trabalhar, porque ele queria ter o dinheirinho dele para poder comprar presentinhos para a namorada. Esse foi o último trabalhinho do Samuel, da disciplina de português. Ele era visto aqui pelos professores e alunos como um menino disciplinado e estudioso. Toda a escola está em luto. E a turma do sétimo ano só volta à sala de aula na próxima segunda-feira. Hoje de manhã eu entrei leve na aula, conversei bastante com eles, falei um pouco. Quem quiser, quis falar, falou. Quem não quis, não foi uma aula normal. Hoje estavam programadas as provas, que nós estamos em final de bimestre. E eu cancelei todas as provas de hoje, porque eu acho que não tem sentido fazer uma prova para provar o quê. A gente vai ter que continuar com a vida, mas a gente vai deixar isso para depois. O menino estava cortando o cabelo em uma barbearia no bairro Cascata, quando criminosos chegaram atirando. Ele morreu na hora. Eu poderia estar reclamando por justiça, mas no nosso país não adianta reclamar por justiça. Não adianta. É um tempo perdido.